As crianças autistas ganharam um novo lugar para se desenvolver melhor, com a atenção que merecem. É a Aspas, Associação de Pais em Pró dos Autistas. Foi no desenvolvimento de seu filho que Jamile percebeu que havia algo diferente com ele. Mas o primeiro ano de vida foi que teve a certeza, recebendo o diagnóstico do autismo. Já na primeira consulta ela já diagnosticou, já percebeu que ele já apresentava bem acentuada as características do autista. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente com o meu filho, mas não sabia o nome, porque o autismo não é conhecido. A gente conhece como uma criança que fica ali quietinha, mas o meu filho não apresenta esse sintoma. Então eu achei que ele fosse só hiperativo. Você sai do consultório com os encaminhamentos, aí você pensa que com prioridade, está lá escrito prioridade em todos. Aí você vai procurar, não tem fono, não tem psicólogo, não tem nada. Pelo SUS a gente está totalmente desamparado. Aqui em Foz mesmo, na escola também, não tem profissional em lugar nenhum. No Foz do Iguaçu, pelo que eu vi, quem não tem condição, o filho fica sem tratamento. A esperança para essa mãe e tantas outras famílias apareceu na união de alguns pais aqui da cidade, que acabou se tornando a ASPAS, Associação Solidária às Pessoas Autistas. A gente espera conseguir atender toda essa demanda, boa parte dela, né? E que outros pais não passem o que a gente está passando hoje, que não é fácil. A gente vai auxiliar as famílias, que estão as famílias carentes, não tem condição de pagar um tratamento. Eu também não tenho condição. Se eu for pagar um tratamento, seria mais do que eu ganhava do salário, isso que eu sou assalariado. E não tem a mínima condição. E assim a gente vai, com a Associação, vamos tentar trazer profissionais para ajudar essas famílias, para conseguir um tratamento, para dar o mínimo para essas crianças, né? Que é complicada a situação. Porque a gente, dependendo do SUS, não tem condições. O preconceito com os autistas vem da falta de informação sobre o transtorno. A Sama, que é presidente da associação, nos contou que o objetivo do projeto é avançar em todos os aspectos relacionados ao autismo. A ASPAS nasceu com esse intuito, porque tem-se o diagnóstico, os pais falam, e agora? O que a gente vai fazer? Não existe um local para amparo para esses pais. Então a ASPAS, ela foi criada realmente para, nasceu a ASPAS com esse intuito, de dar amparo e acolhimento para esses pais. Direcioná-los ao que eles devem estar procurando para assistência, tanto de profissionais como escolar também. E os benefícios podem vir para toda a comunidade. E quando a gente fala em comunidade, não vai ser só iguaçoense, não. As crianças e famílias dos países vizinhos também poderão se associar. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo a partir das seis e meia da tarde. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá. Até lá.